Deixa eu dar um recado especial lá da Homem Chique Gravataria, gente. Homem Chique veste o apresentador Neto. Muito bom, muito boa noite. Obrigado você que tá acompanhando o nosso programa e que vai até a Homem Chique. Lá você vai encontrar sempre a moda masculina pra você, gente. Olha que maravilha. É Homem Chique, Homem Chique Gravataria. Lá você encontra de tudo, viu, gente? Homem Chique Gravataria, a moda masculina pra você, tá bom? Homem Chique em Piracicaba, temos aí em Piracicaba e São Pedro. Os endereços Benjamin Constan, na tela pra você, 923 no centro de Piracicaba. Galeria Pague Menos, Santa Terezinha e Rua Veríssimo Prado, Veríssimo Prado 385, na cidade de São Pedro. Homem Chique Gravataria. Homem Chique Gravataria.